A CIDADE NO BRASIL Nós começamos a namorar e eu dizia que amava, que eu amava mesmo, mas ela ainda não sentia isso por mim, não era tão profunda ainda essa vontade de ter um relacionamento mesmo. Então, passado um mês, eu fui de férias para o Brasil e então eu fiquei lá um mês. Menina, eu fiquei com uma saudade, que eu amo, cadê ele? Foi aí que eu descobri, poxa, se não amasse, não sentia tanta falta, né? Aí pronto, ele voltou do Brasil e foi a primeira coisa que eu falei pra ele, amor, te amo demais, você fez muita falta e eu já tenho certeza que você é uma da minha vida. Então foi um momento muito... muito marcante. Não, ela fez muita coisa. Fala, não. Eu estava. Eu não sabia que ele estava pequena. Vamos lá. Vamos lá. Para prestigiarem este batimento. Are we nothing but swings at a park, just kids making out in the dark, hiding from war, we claim the fight for one another. Outro dia uma pessoa me disse que esse menino era uma bênção, educado, e me agradeceu por saber criá-lo, e eu sou feliz. E eu desejo o pai desta criatura abençoada. Outro dia. Outro dia. Amor, hoje em dia é impensável me ver sem você. A verdade é que eu nunca vou conseguir encontrar as palavras que agradeçam o suficiente a Deus por ter me dado você. Porque sim, ter você foi a melhor coisa que me aconteceu. Uma vez me perguntaram o que mais me fascinava em você. E a resposta é que você, além de ser um homem de Deus, você também é um batalhador. Eu sei mais do que ninguém como foi difícil para você ficar aqui, longe dos teus pais. E apesar de toda saudade você conseguiu e você amadureceu, agora seremos um bom amor. Eu te amo e isso jamais vai mudar. Ela é uma pessoa especial. Uma pessoa que se preocupa muito com os outros. Que ama as pessoas. Que me amam também. E temos tudo para ser muito feliz ao longo dessa vida. Se você me ama, me ama, me ama, me, não deixe-me ir. Se você me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Finalmente, eu encontraria a mulher da minha vida. A mulher que me ama, que se preocupa comigo. E que dia por dia só me melhora. Eu preocupo-se até com o meu jeitinho bruto de ser. Meu amor, é assim que eu estarei de mãos davas em todos os momentos. Cuidando de você até o final das nossas vidas. Que Deus nos ajude e sempre seja o centro do nosso amor. Te amo demais, meneguinho. Isso jamais vai mudar. Te amo demais, meneguinho. Eu tenho change-em. Eu tenho chance. Eu tenho amor. Eu tenho amor. Eu tenho arte. Amém.